1 2 3 3 4 7 7 7 Pedro! Pinconha! Abacate! Gloo! Alex! Hã? Os símbolos de força! Eles voltaram! Tá, tudo bem. Eu acho que essa aqui é minha escola nova. Caraca, essa cidade é muito grande, velho. Não tô acostumado com isso. Tá, tudo bem. Eu acho que é, aqui por aqui é a entrada. Tá, tem uns alunos aqui fora. Eu acho que eu vou me virar mesmo. Minha sala é qual mesmo? Tá, 36. Tá, tudo bem. Agora, pra onde que é, mano? Porque essa escola é muito grande. Tá, sala 36 deve estar em cima. Deixa eu ver pra cá. Tá, sala 27. 25. Deixa eu ver. Ah, 36. Desculpa. Eu sou novo aqui, foi mal. Você se machucou? Desculpa, eu... Não, tá tudo bem. Eu nunca te vi por aqui. Qual é o seu nome? É, meu nome é Pedro. Eu sou novo na cidade. Eu me matriculei hoje na escola. Prazer, eu sou a Pimpolha. Tá, tudo bem. Você tá perdido? Como é que é? Não, acho que eu já me encontrei. Já, já me encontrei. Já, sala 36. Tá certinho, então. Vamos sentar aqui, então. Então, essa é a sala 26. E esse é o meu lugar. 26. Ah, peraí. Calma. 26? Ah, realmente. Eu me confundi. Foi mal. Você sabe onde é a sala 36? É... É logo aqui embaixo. É do lado. Eu acho. É, que eu só sei a minha mesmo. Tá, me desculpa aí por qualquer coisa. Você machucou, alguma coisa assim, beleza? Não, tá tudo certo. E bom primeiro dia de aula aí. É, pra você também. Bom dia de aula. Ai, caraca, que vergonha. Tá, tudo bem. Aqui embaixo, beleza. Onde que é? Sala 36. Ah, essa aqui. Tá, tá certinho, beleza. Beleza, achei que você tá aqui. Vai, vai, vai. E aí? E aí? Tá deslugar? Tá deslugar, tá deslugar, tá deslugar. Por quê? Tem alguém sentado aqui, foi mal. Não, era brincadeirinha. Pode sentar, eu tava só brincando. Ai, cara, tudo bem. E aí? O meu nome é Pedro. Qual que é o seu? Alex. Percebi que você é novo nessa escola aqui. Ah, é. Eu me matriculei hoje. Antes de perguntar, aqui é a sala 36, né? Sim, sim, sim. Por quê? É porque eu acabei confundindo e entrei na sala 26, mas tudo bem. O quê? Normal, já fiz isso já quando eu entrei aqui também. Tá, tudo bem. Mas e aí? Não vai ter aula, não? Eu achei que a gente já tava no horário de aula já. Tem sim, tem sim. O professor deu uma saída, ele falou que queria ir no banheiro, banheiro toda hora. Aí ele deu uma saída, mas foi exercício, mas pode relaxar, pode relaxar. Pô, você tem joguinho aqui? Joguinho? Não, eu não trouxe videogame, não. Você trouxe minha mochila e esse papel aqui e tudo mais. Eu trouxe pelo menos um jogo pra eu ficar jogando na sala de aula. Mas você pode ficar jogando na sala de aula? Ah, vou te dar um pratinho. O professor vai toda hora no banheiro. Não sei o que é que ele tem, mas tudo bem. Tá, tudo bem. Eu não sabia que a gente podia usar o notebook também. Não sabia que a gente podia usar o notebook aqui na escola. Mas tudo bem. É porque na minha escola é uma cidade pequena, né? Então é só caderno mesmo. Aqui na cidade grande eu não manjo muito. É pra ficar livre, pra trazer celular, notebook, ou jogo mesmo que eu trajo de vez em quando. Ah, tudo bem então. Ai, caraca. Primeira aula de matemática, né? Que eu me lembre. Uhum. Sim, sim, sim. Beleza, então. Vamos lá esperar o professor então. Caraca, eu pelo menos peguei a janela, que é boa. Tá. Ai, caraca. Primeiro dia foi complicado mesmo, mas já acabou, então tá tranquilo. Tá, agora eu acho que eu vou voltar pra... Ah, e aí Alex, foi bem no exercício? Sim, Pedro. Ah, foi bem, foi bem. Nossa, agora eu vou ir pra minha casa, jogar um pouquinho. Pelo menos você para jogar, né? No meio da aula, achei que você ia ficar jogando. Não, na aula eu peço atenção, mas quando não tem, eu jogo um pouquinho, vai claro. Oh, você já gostou de algum jogo? Ah, não tenho videogame, eu já falei pra você. Ah, depois vamos lá de ela em casa. Ela em casa, eu morro, eu já falo pra você. Pode ser, pode ser, qualquer coisa eu falo com você. Mas peraí, deixa eu te perguntar. Você já foi na sala 26? 26? É lá em cima, que eu saiba, eu nem subo lá em cima dele. Você conhece uma tal de, acho que, Pimpolha? Pimpolha, Pimpolha. Ah, deve ser uma das meninas que fica naquela sala, olha bem aqui em cima aqui. É uma turminha de meninos que fica ali em cima do saco, então nem subo lá direito. Você conhece ela, alguma coisinha? Nem sei quem que é, nem sei quem que é essa pessoa. Ah, então deixa. Tá, eu vou pra casa então, beleza? Beleza. Também volto, vou correr com o tempo, vou comprar um jogo ali rapidinho. Tá bom, até mais. Falou. Caraca, tá. Pera, tem alguma coisa no meu bolso. Hã? O que é isso? Uma mensagem, um bilhete? Que estranho. Eu não lembro de ter isso aqui no meu bolso. Tá, deixa eu ver, deixa eu ler. Me encontre na floresta do lado norte da cidade, em cima de uma montanha. Urgente, é o seu destino. Hã? Será que foi... Será que é uma pegadinha, será? De, sei lá, de caloros? Que estranho. Tá, pera. Me encontre no lado norte da cidade, na floresta. Ai, eu acho que eu não vou pra esse local não, velho. É o meu destino, alguma coisa... Estranho, não, não. Tá muito estranho isso aí. Deve ser alguma pegadinha. Ou será que é uma festa? Sei lá, é... Negócio de calor, né? Tipo, pessoas novas na escola. Ai, caraca, será que eu vou? Ai, tá. Eu tenho que avisar minha mãe. E eu já vou pra lá. Caraca, velho, que estranho. Deve ser alguma coisa pra pegadinha. Tem que tomar bastante cuidado. Tá, tudo bem. Vou pra casa logo. Ai, meu Deus. Tá, será que é por aqui mesmo? Eu acho que eu devo estar vindo no local certo. Alex, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Hã? Ai, isso aí. Pronto. A festa radical é aqui? Pra cá. Pera, gente. O que vocês tão fazendo aqui? Pimpolha? Ué. Oi. O que vocês tão fazendo aqui? Oi. Pera aí. Vocês se conhecem? Não. Quem que você não conhece? Eu conheço o nome dele. Tá, pera, pera, gente. Vamos recapitular aqui. Foi quem que mandou o bilhete pra gente vir aqui? É, eu que não incluí. Eu que não incluí. Eu também não sei. Pera aí. Eu achei que era a festa. Vocês receberam o bilhete? Eu achei que é uma festa. Todo mundo recebeu? Eu acho que todo mundo recebeu. Era pra encontrar no alto da montanha, numa floresta, não era? Exatamente. É, isso aí. Que estranho. Tá, tudo bem. Eu conheço esses dois já, mas qual é o seu nome de verde aí? Meu nome é Bacate. E o seu? O meu é Pedro. E o seu de azul? Meu nome é Bacate e o... Não, pera aí. O seu nome é Bacate também? Tô brincando, gente. Meu nome é Gu. E o seu, o seu? Ah, Alex. E... Eu sou a Pimpolha. Pimpolha, tá. Prazer, prazer, gente. Tá, tudo bem. Eu já conheço vocês dois, mas vocês receberam esse bilhete do nada, igual eu, assim mesmo? Tipo, do nada? É. Eu fui pesquisar, mas eu tava no jogo. Eu tava no meu bolso. Tava na minha mochila. Que estranho. Tá, eu achei que era alguma zoação pra pessoas novas, porque eu era novo na escola. Eu achei que era festa. Festa? O meu eu nem lembro onde eu achei. Eu não ia abrir mais. É, eu também fiquei com um pouco de medo. Mas tudo bem, já que a gente tá aqui, tem um caminho de, sei lá, de gravel, sei lá o que é isso. Acho que a gente pode seguir, entendeu? E ver o que dá. Acho que leva em algum lugar, né? Alguém mandou esse bilhete pra gente. Então tome cuidado. Que estranho. Sim. O mais corajoso vai na frente. Ah, eu vou na frente. Vai, vai, vai. Chega aí. Eu não sei. Pode dar vontade. Ah, tá. Ah, tudo bem. Tem um... Caraca! Tem uma casa em nome e vindo aqui, velho. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Oi, moço? Finalmente. Vocês chegaram. Pera, foi você... Ele é maluco da carta? Não sei. Foi você que mandou essas cartas pra gente? Exatamente. Fui eu. Mas por que você chamou a gente pra essa mansão, sei lá, chinei, japonesa? É que é bonita. Eu tenho uma proposta pra você. Uma missão. Mas você nem conhece a gente? É, eu não te conheço não, moço. Eu vou conhecer cada vez mais. Vocês não têm ideia do que o destino reservou pra vocês. A minha mãe falou pra eu não confiar em estranhos. Vou embora. Tchau. Calma, Pimpoli. A gente tem que ouvir ele. Ele chamou a gente. Tá, tudo bem. Qual é a sua proposta? O que você quer falar com a gente? Há muitos séculos no Japão. E vocês que estão aqui reunidos hoje foram escolhidos pelo destino para serem a próxima geração de rangers, samurais. E defenderam o nosso mundo. Peraí. Peraí. Eles sumiram. Será que... Mas por que a gente? Não faz nenhum sentido. A gente nem se conhece. É, então. É normal. Sabe quem é quem? Não faz... Vocês foram escolhidos pelo destino. Se aceitarem serem os rangers samurais, os símbolos de forças, mais conhecidos como os morfadores, derão mais poder e agilidade para todos vocês. Eu nem dei o número do destino. Como é que a gente pode confiar em você, assim, do nada? É, o que acontece se a gente aceitar ser rangers, sei lá? Todos vocês vão ser treinados para se aperfeiçoarem e se prepararem para combater o mal. Deve ser um sequestro, galera. E eu tô ficando com medo de dizer que... Não, eu achei da hora. Eu também achei da hora. Da hora? O quê? Você nem sabe quem é ele, gente. Gente, pelo amor de Deus. Eu não tô sequestrando vocês. Se vocês vieram por aqui, é porque vocês vieram por aqui. Ninguém falou em sequestro. Por que você falou em sequestro? Você falou. Eu não falei, não. Tá, 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 tudo bem. Tá, então a gente é escolhido pelo destino para poder ser a próxima geração de rangers. É isso? Com certeza. Tá. Se vocês aceitarem, a vida de vocês nunca mais será a mesma. Terão que mudar para o templo. O que é esse templo aqui que eu estou agora? Eu moro aqui. Tá, então. Mas peraí. Do nada. A gente vai ter que se mudar para cá? Do nada. Eu falei que eu sei que é? Não, gente. Se vocês se mudarem para morar aqui. Eu acho... Vocês vão continuar na escola e tudo mais. Só que para se tornarem verdadeiros samurais, terão que morar aqui. Cara, que da hora. Tá, peraí. Eu quero conversar com vocês. Peraí. Ô, bacate. Vem cá. É, bacate, né? É, gu também. Alex e pimpolha. Vem cá. Oi, tô aqui. Eu preciso conversar com vocês. A gente... Vai ligar para a nossa mãe. Peraí. É, é meio... Gente, eu entendi muito bem. A gente vai... Tá. A gente só não vai morar na nossa casa. Mas a gente vai morar aqui e continuar na escola normal. É, então. Eu acho que a gente... É, então. É a nossa família. Mas peraí, gente. Eu queria falar um negócio. Que tipo assim, é estranho mesmo. Mas sei lá. De um tempo para cá, entendeu? Eu fiquei sentindo que havia algo que faltava em mim. Super-herói? Você também. Peraí. Você também? Não é possível. Será algo que faltava? Eu não sei com isso. Eu não queria contar, mas... Eu até sonhei com isso. Mas eu achei que fosse bobagem, sabe? Então todo mundo sentiu? Alex, você sentiu mesmo? Ou eu quero aceitar? Onde que assina ele tem que assinar? É, ele também deu... Vai com esse velhote, peraí. Tá, peraí, gente. Peraí. Então, tá todo mundo de acordo? Todos vão aceitar essa proposta? Sim, eu aceito. Vocês acreditam em tudo isso que ele falou? Essas coisas? Eu não acredito, não. Bom... A força vai despertar aqui, não sei o quê. Então, se eu não tivesse visto esses Rangers Samurai na TV, eu acho que eu não acreditaria. Para de olhar aí. Mas realmente... Realmente me interessa aí, mas... É só vendo para mim acreditar mesmo, que é verdade. Mas, gente, não é perigoso, não? A gente vai ser super-herói, vai salvar a Terra? É tipo isso? Eu não sei, mas eu sinto que isso é o nosso dever. É o que a gente deve fazer. Por causa desses sonhos, entendeu? Ele falou de destino... Eu acho que se a gente não aceitar agora, eu acho melhor a gente... Ah, eu para dentro, vai. Se a gente tem que salvar a Terra desses monstros Nailox, eu acho que é o certo a fazer. Eu não sei. Eu vou falar. Você... Eu não sei. Eu falo com ele. Eu vou falar com ele. Tá. Tudo bem. Com licença. É... Qual que é o seu nome, moço? Gabriel. Mestre Gabriel, para vocês. Tá, tudo bem. É... Gabriel... A gente vai aceitar a sua proposta. Vejo que se decidiram, então. Sim, a gente aceitou. Tá, tudo bem. Até sentou ali também. Já que a gente vai morar aqui, a gente pode conhecer pelo menos o lugar? Tchau, tchau.